salve rapaziada integral tv aqui zancanelli na área gente hoje sabadão em curitiba dia meu treino de bíceps e tríceps estamos aqui na nossa casa integral médica overall gym vim para encontrar o cruz também vai competir na europa pro daqui duas semanas vou saber um pouco com ele como que está essa fase de finalização ansiedade né que com certeza está a mil como a minha estreia no profissional também e vamos trocar uma idéia como está as coisas computar fome como está tudo e também fazer umas coisas pra vocês que já está me esperando ali ó vamos lá trocar uma idéia com ele e aí mostra certo estilo sardinha hoje é estilo mestre sardinha hoje hoje é leg day hoje e aí tudo bem irmão tudo certo leg day hoje e como tá aí as coisas como é que tá tudo certo né passando fome bastante aeróbico bastante fome é bastante fome ansiedade ansiedade é tranquilo assim não sou um cara muito ansiedade 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 tem mas cada um sabe controlar da melhor forma aí você vem aprendendo com o tempo vamos lá que tá o pacho e o pajé esperando a gente vai fazer umas pôs da olhada no físico acredito que você queira fazer as pôs e antes do treino né com certeza depois do treino de não tem corações né tem jeito eu vou treinar braço um pouco mais tranquilo mas vamos lá vamos lá vai conhecer demais a porta tem que ser grande aqui só só mostra só passa monstro fala grande pajé é beleza irmão certo fala para a galera tem que ver beleza não não e duas semaninha eu já falei com a rapaziada aí eu venci um pouco cruz no feedback como militar passando fome assim como eu conferir o físico marcelão tem umas curiosidades da viagem pode falar também umas coisas tem que cuidar aí que ele já tá bem informado tem todo cuidado acho que legal para galera que for viajar como levar a comida nas refeições e na levar a comida como levar as refeições numa viagem internacional tem tudo tudo marcelo já tá por dentro de tudo vai contar para vocês vamos lá na ideia e estamos aqui na nossa salinha uma nova cor eu acho que eu acho que agora para o dia já meio que aí os transparentes ficaram bom daqui ok o que eu vá direto já vamos embora vamos para a gente treinar uma peça logo descansar meus cálculos não gostou dessa parede preta aqui meus cálculos tá meio apagado e podemos colocar no fundo o caro que cara o e o e eu compro a sua atenção e aí e aí a vida passando um Eu acho que vai ficar melhorando isso aqui, ó. Nossa, isso aqui ó. Muito grosso, né? Vem puxando ela do início, assim, só até... Até ela remassa. Agora trava posteriormente. Interessante, galera que tá olhando aí o vídeo, olha como a pose tá perfeita, mas olha... Mostra a perna dele lá. Agora tá forçando a perna. Esquece de forçar a perna, só pra mostrar. Olha a diferença que faz a contração. Agora força, irmão. Bom, tá? O acionão tá pronto. Paz, vamos fazer todas as coisas, moço, pra dar uma olhada. Vamos lá, vamos lá. Semi relaxado no frente. Paz, de jeito que o seu território pode produzir. Pro bíceps. Pro bíceps. Pro bíceps. Pro bíceps. Pro bíceps. Pro bíceps. Paz, mostra bíceps. Se você quiser fazer isso. O que é o que é o que é? 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 Mais um dos. Os seus mais preferidos, o mais preferente. Assim o Marcelo põe na perna e mexe apenas. O Marcelo hoje fez o problema de posterior pela manhã. Então querendo ou não, ele acabou mexendo no quadríceps em alguns exercícios, a perna, ele não está tão cortada. Não está tão fundo. Hoje a gente vai fazer o nosso penúltimo treino de perna ainda, ele vai fazer mais um treino de anterior hoje, semana que vem tem mais um, daí encerra o treino de perna, o que tá importante, a perna a gente não mexe na reta final, pelo menos uma semana a gente não treina a perna, para esses cortes aqui, essa fibra aqui, vai ficar ainda mais profunda, então uma coisa interessante pra quem for competir, os atletas chegam, o Marcelo chega no backstage, ele fica deitado, perna pra cima e o Marcelo chega a dormir no palco, no backstage, chega a roncar no backstage a gente tem que acordar ele pra ele subir, então ele fica bem tranquilo, isso é bem importante, ele tá muito relaxado, muito tranquilo, perna pra cima, então a perna a gente nem aquece, só sobe mesmo na hora do palco, ele aquece a parte de cima e ele vai movimentar os atletas no palco. Então, Pacho, quando a gente vê os atletas um dia antes, treinando perna pesada, com faixa, vai subir com as pernas tudo retido, né? Ou causa inflamação, né? Ou causa inflamação, cobre os cortes. A não ser que seja uma outra categoria, por exemplo, uma wellness, e você queira esconder os cortes, dá mais um outro papo, né? Dependendo do atleta ainda, né? Dependendo do atleta. Mas, ó, quero que você dê uma filmada aqui, cara, olha que impressionante, né? Olha o que é o dorsal, ó, o dorsal que sai aqui, né? Até dobra, né? Olha aqui, olha aí. É esquisito. Esquisito. Esses caras tem tudo esquisito. Acho que você fala isso, esquisito. Ó, você tem que já ficar esperto pra... Fala aí pra ele, monstro, das refeições, tal, que você tá vendo. Então, serve pra todo mundo, até viagens nacionais. Tem que ser pote totalmente transparente, os alimentos tem que ser bem assados, tá? E tem que botar a divisão, tipo, tilápia de um lado, batata do outro. Fecha, não pode ficar água, nem líquido, e você tem que escrever quantas gramas e o que tem, entendeu? Isso tudo pra facilitar, porque se você chega lá com uma marmita, onde o cara não consegue ver, e aí o cara abre, tá? Tipo uma lavagem, o cara vai jogar fora, você não demonstra organização e nem respeita onde você vai, entendeu? Então, se você fizer esse procedimento, com certeza você vai conseguir entrar. Sempre bem especificado, tem 200 gramas de tilápia, 300 gramas de arroz. Cada um do lado, isso bem separado. Isso, bem separado. Aquela tua papinha de mandioquinha, pode esquecer, tua papinha já é. E água também não passa. Não, água também não passa. Mas aí tem no avião daí. Tem água no avião. Até esses dias alguém perguntou pra mim como que a gente ia cuidar com o sódio na viagem, tudo. Então, assim, a gente vai ter que levar, a gente tem que ir bem antes, porque eles vão ter retenção da viagem, a gente tem que chegar lá mais de uma semana antes, pra poder correr atrás do prejuízo que a viagem vai trazer. Tem que estar previsto que pode acontecer algum erro, alguma perda de conexão, às vezes fica mais de um dia no aeroporto. Então, tem que estar dispensado. Eles têm que levar refeições a mais, levar umas gramas a mais de tilápia, de arroz. E o que eu vou pedir pro Gabriel fazer, no caso, ele não colocar o sódio na comida. Então, a gente leva o sódio fora. Então, a gente faz esse controle conforme eu for vendo ele. Vou estar lá com ele o tempo inteiro. Então, eu vou tendo o feedback do corpo dele e a gente vai ajustando. Mais sódio, mais água, mais carbo, mais proteína. A gente vai tendo esse fio conforme a resposta dele. E tem que estar preparado, porque pode acontecer imprevistos aí na viagem, né? Eu já viajei bastante com os atletas na delegação. E o complicado também é que a tilápia, você precisa de lugar pra gelar. Então, muitos atletas, às vezes, você leva a comida, mas também, se ficar muito tempo, estraga, né? Isso é muito comum de acontecer. Também tem todos esses problemas, não é fácil. Quantas detalhes, né? Quantas detalhes do gelo também é importante. O indicado é você não utilizar aquelas placas que contém água. A melhor placa é aquela polar. Gel, não? Não, é gel, é gel. Ela não passa no... não aparece no raio-x, né? Porque se aparecer que tem água, os caras vão tirar e vão jogar fora. Não quero nem saber. E quantas vezes de uma de... às vezes assim acontece também até de atleta, por exemplo, viajar com uma mala e a outra, e levar uma sunga na mala, porque extraviar... acontece extraviar a mala. Sempre já falaram pra mim que sempre é importante você levar, pelo menos, a sunga que você vai competir na bolsa em cima com você. Até teve um ano que o Sardinha foi competir no nosso grande mestre, que ele chegou nos Estados Unidos e os caras jogaram todas as refeições dele fora. Ele fez uma conexão no Miss do Universo em 2016, que eu fui, jogaram todas as refeições dele fora. Ele ficou a Whey, tomando Whey, acho que 16 horas. Azei. Bom que a gente tá indo com uma margem de tempo boa, né? Uma distância do campeonato aí, então... E o psicológico bom, né? É, se deixasse pra gente viajar aí faltando 5 dias ou algo assim, é impossível, né? Aí você dá algum imprevisto, perde uma conexão, fica um dia a mais no aeroporto. Vai chegar lá todo retido, não dá tempo de arrumar. Eu acredito, Pacho, que você não deve usar muito mais água destilada, né? Não. Mas você sabe que o pessoal das antigas ainda usa. Então quando a gente ia viajar com os Master, com os bodybuilders mais antigos, nossa, a hora que chegava no aeroporto e eles não podiam levar água destilada, acabavam pros caras, porque acabavam mesmo. Você sabe o quanto que é uma coisa assim, não adianta falar tão desespero, cara. Eu fui pro Mr. Universo em 2011, eu lembro, tinha atleta que usava, né? Ele desesperado lá na Inglaterra procurando água destilada. Quando o cara se olha, ele não se aceita, porque ele dependia muito daquilo, né? Porque a arma não manda no cara, na cabeça dele. Sem relaxar. Caralho, esse tanto ele treinou a perna ontem. Ele treinou a perna ontem, tá mais fina a perna ontem, a pele hoje. Caralho. Alguém? Não tava assim, não? Aí? Puxa a perna, né? Pensa o fimoral. Tá mais seco hoje, ficou. Olha lá. O que você achou do vácuo? Faz de volta lá, faz de volta. O Gabriel tava fazendo essa coisa sem o vácuo. Eu pedi pra gente tentar, né, ele treinar pra fazer com o vácuo. Faz lá a música. Então, esse é o melhor vácuo que tem. Percebam que, na verdade, antes de puxar a pose, ele fez o bracing, como se fosse uma pose do abdômen. Percebam, ó. A hora que ele foi montar a pose, aqui, ó. Montou, ó. Tá aqui o abdômen. E a hora que ele vai puxar, ele só faz o vácuo e não mexe mais naquilo. Aí ela consegue ficar com as costelas aparecendo e, ao mesmo tempo, a resposta é negativa. É porque é isso que os árbitros querem ver. Os árbitros querem ver. O que a gente chama de negativa é a parte de baixo do abdômen tá recolhida em relação à parte de cima. Mas, mesmo assim, não adianta só mostrar a costela lá. Tem que mostrar os gomos. Puxar demais. Primeiro, os gomos fazem novo essa manobra pra galera ver bem de perto, ó. Travou. Ó. E aí ele só... Ó. E aqui ele fica aberto e não respira mais. Tampou, ó. Só ventila por aqui, ó. Isso aí. É, irmão. Me liga bem, porque você tá fazendo a liberdade que você tá... Isso. Você vai montar que o peito tá fibrando muito. Então, cada movimento dele chamando muita atenção. É um elemento de transição direto pra o outro. Vamos lá. Vamos lá. Talvez ele venha essa tirada no pé dele também. Boa. Leitoral. Não tem o que falar, né? Será que... O músico de processos... Agora o músico tá ficando mais embaixo, né? Você tá me dizendo posterior mais pra trás. É, eu não gosto dele. Isso, eu não gosto muito. Porque agora ele... Aham. Monta de volta. Olha só. Olha o meio das costas dele se prende. Isso aí não tava nessa semana. É? Isso aí é de hoje. É de hoje. Isso aí surgiu hoje. Olha lá. O meio das costas. Vai de lá de volta. Volta. Ó. Aqui. É, agora melhorou muito. Porque antes ele colocava o posterior mais lá na frente e apertava o lúteo. Agora ele começou a colocar um pouquinho mais pra trás. Você me ensinou, jovem. É, é muito louco. Vai soltando. Já, vê. O músico também. Olha aí. Vai por aqui. Tá. Daí desceu muito mais aqui. Agora é uma coisa ruim, o tríceps. Tríceps? O povo estrag. Ok. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.